Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. No ar, o Arena Alterosa, muito bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2016. É hora da gente falar sobre o esporte regional. A gente fala também sobre o Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, sobre tudo que você vê aqui. É hora da gente saber os destaques do nosso programa de hoje. J.F. Vôlei vence o Maringá e permanece na divisão principal da Superliga Masculina. Tupi conta com o retorno do lateral esquerdo Tiaguinho para enfrentar o Tricordiano. Você vai conhecer a representante da beleza Carijó. Vasco e Flamengo ficam só no empate. Isso tudo a gente vê daqui a pouquinho, a pausa aqui no Arena é rapidinha, fica aí. Bom, de volta com o Arena Alterosa. E é hora de eu apresentar os nossos convidados, mostrar pra vocês quem participa aqui com a gente no estúdio do Arena de hoje. Eu tô aqui, ó, do lado. O cara sentado já tá do meu tamanho já, ó. Já deu pra ver que é jogador de vôlei, né? É o Ninão, o JF Vôlei, tudo bem, Ninão. Prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Bom dia. E do outro lado tá recebendo o Gustavão, que é o proprietário daquele Jó Shopping. Bem-vindo mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Fernando. Prazer. Prazer é nosso. E aí, depois do jogo de ontem, tá melhor? Tá mais tranquilo? E deu pra dormir bem? Mais tranquilo, né? Alma lavada, vamos dizer assim. Foi bom o jogo, né, Ninão? Ontem a torcida, mais uma vez, presente, bem presente, né? Lotou o ginásio, assim como em todos os outros jogos. Eu tenho certeza que fez diferença pra vocês, né? Com certeza. Eu mesmo brinco que pra gente ali é o sétimo jogador, né? A torcida do Carijó também fez uma diferença muito grande aí nos dois últimos jogos da seletiva, né? O Gustavão, a tribo tava lá, presente. É legal lá. Vocês fidelizando isso por um lado, né? Que é pro lado do Tupi. E ao mesmo tempo, o torcedor do Tupi reconhecer também que há outra modalidade, que há uma potência, que é o vôlei. E que é de juiz de fora, né? Que merece ter essa força também. Com certeza. Ali acho que ele falou mais alto a cidade. E a tribo, acho que já faz um trabalho fantástico com o Tupi. E não poderia deixar de apoiar o vôlei como foi ontem. Então, foi brilhante. Legal. E é hora da gente ver como foi essa história. O jogo sofrido, mas que valeu a permanência na elite do vôlei nacional. Foram mais de duas horas de jogo. Uma história que já começou pegada. Ponto a ponto, até que o Maringá fechasse o primeiro set em 25-23. 120 minutos de aperto. Até o ginásio viver o clima de conquista de título. As duas equipes venceram as primeiras partidas por 3 a 0. Hoje, a conta era simples. Quem vencesse, levava a vaga na Superliga A. E o time de juiz de fora venceu por 3 a 7 a 1. As parciais foram 25-22, 25-23 e 25-20. Na verdade, a gente encarava essa partida como uma final para a gente. Era um jogo que valia tudo, valia a permanência. A gente passou uma temporada difícil. Não que a gente não esperasse. A gente estava preparado para uma temporada difícil como ela foi. Mas a gente sabia que a gente teria uma segunda chance. E ela seria nessa semana. E nós entramos para esses dois jogos para encarar duas finais. Um dos destaques da partida foi o ponteiro Zóio. Ele vibrava com cada bola virada ou bloqueio bem-sucedido. Ganhou até um cor especial da torcida. O Zóio é sinistro. O Zóio é sinistro! A gente faz tudo isso que a gente fez dentro de quadra pela torcida. Nos momentos difíceis, eles estavam apoiando a gente. Nunca desistindo da gente. E isso fez a gente dar um algo a mais dentro da quadra. Não deixando a bola cair e cada um dando o seu máximo. A torcida, presente e vibrante durante todo o campeonato. Reconhecida pela equipe. Foi importante a temporada inteira. Nossa jornada sempre teve cheio. Mesmo a gente tendo muito resultado adverso. A gente passou por muita dificuldade no início da temporada. A torcida nunca deixou de vir. E todos os jogos em casa nós jogamos bem. Nós lutamos. Nós fomos fazendo o máximo para que o torcedor viesse aqui e visse um bom espetáculo. Hoje, segunda-feira, foi fundamental para a gente conseguir ganhar esse jogo. A vitória foi muito comemorada. Valeu permanência na elite do vôlei nacional. Um feito e tanto para um time sem grande investimento. Foi de um valor absurdo. Depois de tudo que a gente passou no início da temporada, a gente teve uma temporada muito difícil. Começamos com problemas financeiros. A equipe se montou em cima da hora. Enquanto as outras equipes tiveram três, quatro meses de preparação, eu cheguei faltando dez dias para a Superliga. Teve outro jogador que chegou faltando um dia. Então, assim, nosso time se montou muito tarde. Mas ainda assim, a gente correu atrás. Para a próxima temporada, o trabalho pode começar mais cedo. Fora de quadra, a luta está muito desigual. Está muito... O que foi feito esse ano não pode ser feito novamente. Em termos de estrutura. A gente tem que definir muito bem o que a gente quer, porque temos mais tempo que o ano passado. Tem que buscar os caminhos. Bom, está aí a festa da galera depois do jogo de ontem. Linão, é a terceira temporada sua aqui no JF Vôlei, mas você já rodou bastante. É um jogador experiente, apesar de ser também novo. Mas já passou por uma temporada sofrida como essa? Não, igual essa não. Essa foi a mais sofrida e a mais especial. No primeiro jogo, uma vitória, pelo menos para quem vê de fora, aparentemente fácil. Para você estar lá dentro, nunca é fácil. Você ouve, né? Ah, venceu por 3x7x0. Você pensa, ah, o jogo foi moleza. Mas na verdade, vocês se tornam o jogo mais fácil ou menos difícil. Já no segundo jogo, a equipe do Baringá, vocês já tinham jogado contra duas vezes? Sim, duas vezes. Turno e retorno da Superliga. A gente esperava que seria 5x3x1, uma derrota no primeiro set, deu uma chacoalhada, né, rapaziada? A gente esperava um jogo muito difícil, como foi. No primeiro set ali, a gente errou muito saque e facilitou eles fecharem mais fácil. E no segundo, a gente veio imprimindo um ritmo melhor de saque, tirando a primeira bola e gerando muito contra-ataque nosso. Aí foi ficando mais fácil e conseguimos a vitória, que foi especial para a gente. Gustavo, a gente viu ali no VT o Zóio vibrando com a torcida, né? E depois do jogo também, a torcida fazendo festa, jogando papel picado para o alto. A gente fala isso aqui todo dia, né? Em programas de esporte, é muito comum a gente falar que o torcedor faz diferença, jogar em casa faz diferença. Mas para os jogadores que estão lá dentro de quadra, ouvir o grito, o nome, enfim, a torcida apoiando um momento difícil que perdeu o primeiro set, isso é diferencial e tem impacto direto lá, né? Com certeza. É a motivação para o momento decisivo, né? Aquele grito de apoio, de incentivo e que faz toda a diferença. E eu estava até conversando com o Ninão aqui antes. Num ginásio, uma torcida fazendo a pressão, isso é a diferencial. Isso motiva o jogador a buscar aquele algo a mais. E no vôlei equivocado, ficou pertinho, né? No estádio de futebol, fica todo mundo longe, lá em cima. Os torcedores ficam ali muito perto da gente, passando energia positiva, né? Cada vibração. É bom que dá para saber que eles que apõem os cornetas. Exato. Eles sempre estão lá também, né? Cada vibração ali é de arrepiar. Não, legal. O jogo de ontem, a gente comentou aqui do Zóio, né? Que vibra a cada ponto e foi assim ontem. E a gente separou uma sonora do Zóio, uma entrevista com o Zóio, que fala disso, né? Dos pontos fundamentais para a vitória de ontem. Vamos ver. Eu acho que foi o nosso saque. A gente começou a sacar muito bem, quebrar o passe deles. E com isso, eles não conseguiram jogar mais solto como eles conseguiram jogar no primeiro set. Isso fez muita diferença para nós. Zóio, o pessoal, a torcida gritando. O Zóio é sinistro. Sente com esse carinho que foi recebido. A gente sempre fica muito feliz pelo carinho da torcida com a gente. Mas não é só um jogador, é a equipe inteira, o grupo inteiro que fez isso daí acontecer. Não, são dois jogadores que, nos jogos que eu pude estar presente, eu vi que a torcida se identifica bastante, anima quando entra, grita nome. É o Ninão e o Zóio. É isso mesmo? É legal ter esse relacionamento próximo com o torcedor, né? Sim, sim. O carinho deles é muito grande com a gente. E que nem eu falei para você antes de começar, hoje eu me sinto juiz forã, né? Terceira temporada minha aqui e a quinta do time. Conseguimos ontem garantir uma vaga na Superliga para a sexta temporada. A gente sabe que ainda tem... Terminou agora, né? O pessoal vai botar a cabeça no lugar, esfriar a cabeça, iniciar o planejamento para a próxima temporada. Mas para o Ninão, já está aqui há três anos em Juiz de Fora, gostando da cidade, a vontade pelo menos é de permanecer? Sim, a vontade é sim. Vamos dizer, vamos entrar aí de férias, né? Mas com a cabeça já na próxima temporada. Aí vai ter aí alguma conversa com todos nós para ver a permanência de alguns. Gustavo, rapaziada, treinou final de semana, feriado, né? A gente teve o último feriado da Semana Santa. Valeu a pena o esforço. Os vídeos de atleta é assim, não tem moleza. Não tem moleza, com certeza. É dedicação, é a rotina de trabalho que gera frutos lá na frente. No Tupi, a gente já até mostrou aqui em algumas edições passadas, o bastante jogador com dengue. Na UJF, você teve essa história também? Pareceu algum jogador com dengue lá? Teve, teve o Tari, que é o nosso terceiro levantador, irmão do Tatinho Líbero. Ele ficou aí uma semana e meia afastado dos treinos por dengue. É, não está... O mosquito não está perdoando ninguém, né? Olinão, para a gente mostrar mais uma vez a entrevista do Fadu também, comentar aqui rapidinho, uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco, até o Gustavo também, que vai se lembrar bem. Ontem, do outro lado, o Ricardinho, né? Uma fera da seleção brasileira, todo mundo está lá, viu o Ricardinho, lembrou do Ricardinho com a camisa da seleção, e a gente vê ele em quadra e realmente é diferente, né? Sim, é um talento, né? Campeão olímpico, um ótimo jogador, ótima pessoa também. E um dos melhores aí, né, do mundo, vamos dizer assim. Eu mesmo sou fã dele. A idade chega, mas o talento não vai embora, né, Gustavo? Com certeza não. Ele permanece e a presença dele em quadra só fortifica o mérito do JFVolê ontem. Não, é verdade. E ontem eu vi até ele comentando com os torcedores após o jogo, em relação à equipe do Baningá, ele que além de jogador, ele parece que é presidente também da equipe. É, jogador, presidente, diretor. Ajuda como pode. E não sabe se continua. É difícil a gente pensar nessa situação, né, Nenão? Que ontem o clima mesmo era de decisão, mas uma decisão para ver quem permanece na divisão principal da Superliga. Aí a gente pensar agora, já com a cabeça mais fria, beleza, está garantido ano que vem. Mas se perde, é difícil você pensar, né, para onde você vai, se continua o trabalho. Se não, para vocês que são atletas, né, que têm família, traz família para cá, é uma situação complicada, né? É, sim, nós jogadores ali no vestiário até brincou que ainda bem que o clima foi de vitória, porque se fosse derrota, ia estar todo mundo meio moadinho, assim, cada um no seu canto, mas a vitória veio. Legal. E o Lucas Girardi conversou também com o técnico do JF Vôlei, o Alessandro Fadu, que pontuou, né, alguns erros da equipe e alguns destaques também. Vamos ver. O primeiro set, nós erramos muito no saque, nós pecamos bastante, a gente sabia que era um fundamento que seria determinante para o nosso jogo hoje. Eles estavam com bastante dificuldade na recepção, a gente sabia que o nosso saque era muito importante, e o momento que ele encaixasse, o jogo iria fluir para a gente. E foi o que aconteceu a partir do segundo set. Nós conseguimos direcionar onde havíamos combinado, e foi do início ao fim desse jeito, até que a gente tivesse a felicidade de fechar a partida. A gente sabia que seria um jogo duro, um jogo equilibrado, mas a gente estava preparado, a gente estava muito confiante que o nosso jogo iria encaixar, que tudo que a gente havia combinado iria dar certo, assim como deu nesse final de partida. Bom, alguns erros no primeiro set. Eu acho que este jogo as coisas se inverteram, né? No primeiro set, geralmente em casa, vocês iam muito bem, e depois acabavam cedendo a vitória para o adversário. Este jogo foi ao contrário, né, Linão? Sim, ainda bem, né? A gente, todos os jogos aqui, a gente jogou muito bem, mas deixava cair um pouquinho no segundo set, no terceiro. Esse, a gente começou um pouquinho pior, mas conseguimos reverter na partida final. Nessas horas, último jogo, em casa, torcedor lá, claro que o talento a gente nunca deixa de lado, mas a vontade, ela dobra nessas horas, né? Sim, sim, é outra coisa. As dores já não existem, a vibração está lá em cima, a gente já não sente mais nada, e vai jogando cada ponto como se fosse o último. Bom que saiu como anestesia, né, Gustavo? Você chegar em quadro, ver o torcedor lá gritando anestesiador, né? Não tenha dúvida, é um motivador, não tem o que discutir. Legal, fez bastante diferença, a gente acompanhou os jogos, né, do JF Vôlei, torcido em casa sempre lotando o ginásio, incentivando os jogadores, e bem bacana, né? Porque o time não foi tão bem assim durante a temporada, e se aprova que a equipe conseguiu, né, fidelizar aí o torcedor. Bom, deixa eu aproveitar, tô aqui já com o WhatsApp, fazer o convite pra você que tá em casa, acompanhando a Arena Alterosa, pode mandar sua mensagem pra cá. Nosso número é o 98410-9434, já temos aqui algumas participações, daqui a pouco eu vou separar pra vocês. E outra coisa que eu tô lembrando aqui, que eu não falei no início do programa, é que nesse final de semana, no sábado, temos o Clássico Carioca aqui em Juiz de Fora, né, mudando completamente o assunto, vamos pro futebol agora, Botafogo e Flamengo. E no jornal, no Alterosa Alerta 2ª edição, nosso jornal da 2ª edição de hoje, a gente vai sortear ingressos pra você que curtir a página do Arena Alterosa. Daqui a pouco eu vou explicar pra você como que vai funcionar, então você que tá assistindo Arena, aproveita e corre lá no Facebook, já curte a página, que a explicação toda vai estar lá. E falando em futebol, a gente acompanhou os treinamentos do Tupi nesses últimos dias. Tupi que tem gente retornando, alguns desfalques, a situação não tá nada boa por lá. O próximo jogo é contra o Tricordiano. Banana pra dar energia, água pra hidratar, conversa pra acertar os detalhes, isso tudo pra ver se o Tupi consegue novamente descobrir o gostinho da vitória. Em nove jogos disputados, o Carijó venceu só três, e soma seis derrotas no Mineiro. Bom, mas bola pra frente, uma das novidades no Carijó, está fora de campo. Depois da derrota para o RT por 2x1, o Tupi apresentou um novo diretor de futebol. Gustavo Mendes, depois de encerrar os trabalhos no Macaé, Clube Carioca, assume o cargo. Em 11º na tabela e com nove pontos, o Tupi tem só dois jogos pra definir qual será o futuro do time no Campeonato Mineiro. O penúltimo passo é contra o Tricordiano, em Três Corações, e o último contra a Caldense, em Casa. O Carijó conta com o retorno do lateral esquerdo, o Tiaguinho, que estava com dengue, mas já treina normalmente. Em contrapartida, o Tupi tem dois desfalques na zaga. Helder torceu o joelho esquerdo no último jogo. Euler, com mal-estar, não participou dos treinos. É, que fase, hein? Que fase não tem ajudado a todos, né? Porque se o resultado vem, vai ser bom pra mim e pra toda a equipe. Como não está vindo o resultado, a gente tem que procurar sair dessa situação incômoda, que incomoda não só todo o nosso grupo, a comissão técnica e toda a torcida do Tupi, porque o Tupi tem que permanecer na primeira divisão, de onde ele sempre mereceu estar. Na zona do rebaixamento, pressão é uma palavra que não tem como deixar de fora do vocabulário, né, Tiaguinho? Temos que saber lidar com a pressão, né, porque ela aparece mesmo, porque somos profissionais e temos que saber lidar com essa situação. É uma situação incômoda, chata, nossa equipe vem fazendo jogos bons, oscilando em algumas partidas, mas o resultado não está vindo. Banana, água, conversa e velocidade. É somar isso tudo aí e ver se vitória aparece no resultado final. Gustavo, a equipe joga bem, inclusive com a trama das potências do futebol brasileiro, que foi o Atlético Mineiro em casa, mas acaba não conseguindo somar isso tudo, né, você jogar bem, ter uma boa condição física que o Tupi tem também, e resultar isso em gol. Tem prejudicado isso, né? Tem muito. Acho que o trabalho vem sendo bem feito. O time está respondendo dentro de campo na forma de jogar. A gente não está conseguindo converter em gols, que é a essência do futebol. Então, isso acaba gerando esses resultados negativos. Mas eu tenho certeza que, de repente, para o Mineiro não vamos colher esses frutos, mas para o brasileiro, com certeza, o trabalho já está sendo amadurecido. O Ricardo Drubse, que chegou no Tupi já há alguns meses, né, desde a terceira rodada do Campeonato Mineiro, você vê a diferença do time de lá para cá, uma evolução em relação à identidade do time? Com certeza, a gente percebe um conjunto melhor na equipe. Você vê que os jogadores já estão mais entrosados, já tem um padrão de jogo diferenciado, é evolução de trabalho, é treinamento, é dia a dia, é conversa, isso tudo influencia no time dentro de campo. O Fábio veio aqui na segunda-feira, e eu fiz uma pergunta para ele, vou te fazer a minha pergunta. Jogador de vôlei, é muito difícil pegar um jogador de vôlei e falar assim, não, eu gosto de futebol. Você, é desse também? Ou acompanha um pouquinho? Não, eu gosto de muito. Gosta de futebol? Gosto muito. Acompanha o Tupi? Acompanha, eu volgo uns jogos, eu sou São Paulino, sou mineiro, mas a minha região lá, que é próxima à Uberlândia, torce mais para times paulistas. Tentou jogar futebol alguma vez ou não? Ah, tentei, né, mas com o tamanho aí, preferi o goleiro. Era goleiro ou zagueiro? Ou centroavante, né? Eu brincava de centroavante. Centroavante? Centroavante. Centroavante matador, né, Gustavo? O tamanho desse todo é botar os alterados que precisavam na área. É só chuveirinho na área, só. Com o Osmar no Tupi, com o Osmar no Tupi de um lado, o Thiaguinho do outro, estaria bem servido, né? Estaria, com certeza. Legal. Gente, faça uma pausa rapidinha aqui no Arena Alterosa, daqui a pouco a gente vai voltar falando mais do Tupi, falando também do JF Volley. E como eu disse no início do programa, a gente vai receber, já na volta, a musa do Tupi 2016, você vai conhecer, representante da beleza Carijó, a gente vai bater um papo com ela. Eu aproveito para despedir aqui do Gustavão. Gustavo, obrigado. Está mais uma vez, o prazer foi todo nosso. E continue aí com a... O Carijó Shop tem feito bastante promoção bacana com o torcedor, a gente viu no jogo contra o Atlético em casa. Bem bacana. Sucesso para vocês. E o Ninão continua aqui com a gente para a gente conversar bastante sobre o JF Volley. A pausa, mais uma vez, é rapidinha. De volta com a Arena Alterosa e conforme o prometido, já estou aqui com ela, a musa do Tupi. Você está vendo aí a Jéssica na tela, foi eleita representante da beleza Carijó deste ano, 2016. O Tupi que todos os anos faz essa campanha para representante da musa de toda a temporada. O Tupi que tem um calendário bastante extenso, que é a Série B agora. Ô, Jéssica, e aí? Está gostando dessa ideia de ser musa? Obrigado pela presença. Seja bem-vinda à Arena. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer. Eu estou adorando, né? Estou curtindo. Concorreu, venceu. O pessoal voltou mais de 2 mil e... Foram 2.600 e alguma coisa. Mais de 2.600 votos. Torcedor, está respondendo bem? Facebook, Instagram? Já está probando? Foi muito bem recebido pela tribo Carijó, inclusive. Estou gostando. Primeiro dia, quando anunciaram lá o resultado, eu já até arrumei um namorado, me marcaram no Facebook em relacionamento sério. Eu não entendi nada. Falei, o que é esse doido? Já estou te namorando, você não está nem sabendo. A musa tem dessas coisas. Eu tenho que acostumar com essa cena agora. Aparece, Augusto. Mas é legal, né, Jéssica? Você que também acompanha o Tupi, os jogos, enfim. Representar o Tupi que está nessa ascensão, subiu de divisão, está na Série B agora, vai até o final de ano com os jogos transmitidos. Acho que vai ser bem legal para você também. Como torcedora, apaixonada pelo Tupi. Claro. Está sendo uma honra. Legal. Lina, eu te coloquei na roubada aqui. Vou te dar a oportunidade agora de você falar quem é a musa do J.F. Voda. Inclusive, ela está aqui, só que ela está atrás das câmeras, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Para mim, é assim. É a mulher que vai para a mulher? Minha namorada. A Luciana. Luciana está aqui com a gente também acompanhando o Arena. Veio ficar lado a lado aqui com o Ninão. Ô, Jéssica, já estou recebendo alguns mensagens aqui de abraços, de beijos para você. E aqui no Arena é o seguinte, eu até pedi o nosso detector de musa para dar uma chegada aqui no estúdio. Toda vez que você vem uma musa aqui de cada ano, a gente chama o nosso detector para ver se a musa ela é séria, se ela é legal, se ela vai representar bem. Então, ele vai olhar nos seus olhos e vai falar se você vai ser uma boa representante ou não. Ele está chegando aqui estiloso que é o garoto, né? Pode chegar. Você está no ar? Tudo bom com você? Tudo bom. Está meio perdendo para o Ninão, viu, de tamanho. Então, eu acho, na minha opinião particular, que acho que está provado assim. Deixa eu mostrar aqui. Mas merece para levantar a gente primeiro, né, Jéssica? Dá para levantar. Ajuda ela a levantar e a gente vai ter o nosso carinho. A gente tem o selo do Arena Alteróis, dá o aprovado e reprovado. E o Calhão vai falar para a gente se a musa está aprovada ou não. Ele que vai colar esse selo de qualidade. O que a gente foi arrumar para provar ou não, né? E aí? Se a gente quer essa prova em casa, a gente manda mensagem no WhatsApp. Ela está aprovada, colando o selo aqui em ela. Aprovado. E esse aqui vai principalmente para quem? Para quem? E o TF Folha aqui, reprovado. Muito obrigado. Adiante. Obrigado, viu? Está aprovado agora no Arena. Pode voltar mais vezes, viu, Jéssica? Você mesmo sendo reprovado pelo nosso detector de qualidade, você volta também. Obrigado. Beleza? Vamos aproveitar que a gente está falando de Tupi. Deixa eu pedir para o pessoal para separar para mim a tabela de classificação para a gente ver onde o Tupi se encontra no Campeonato Mineiro e daqui a pouco a gente vai ver também os próximos jogos. Vamos ver aí onde o Tupi está. E antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a Lidiana e o Carlos lá em São Romano Pomoceno acompanhando o Arena Oterosa. Estou recebendo a mensagem aqui do meu amigo PC Zanovelli, o Paulo César Novelli que está lá também em todos os jogos. Vou deixando um abraço para você, viu, Ninão? PC que esteve ontem também acompanhando esse jogo decisivo. Vamos lá para a tabela do Campeonato Mineiro. Cruzeiro é o líder, tem 23 pontos. Na sequência, o Atlético com 17, o RT com 15, em terceiro, quarto é o Vila Nova, quinto é o América Mineiro, em sexto o Uberlândia, em sétima Caldense, em oitavo o Tricordiano, em nono Tombense, em décimo boa. E aí na zona do rebaixamento nós temos o Tupi com 9 pontos e o Guarani com 12. E daqui a pouco eu vou mostrar para você os próximos jogos do Campeonato Mineiro. Só que antes, ontem a gente teve rodada do Campeonato Carioca, inclusive com o Clássico, Vasco e Flamengo, a gente vê agora como ficou. No Clássico dos milhões, os gols só saíram no segundo tempo. Alan Patrick dominou na meia lua e cruzou para Marcelo Cirino fazer 1x0 para o Flamengo. Nenê cobrou escanteio para o Vasco e Riasco também de cabeça empatou. 1x1 placar final. Jogando em São Januário, no Rio de Janeiro, o Botafogo fez o primeiro com o Rodrigo Lindoso de pênaltis. Gegê bateu falta e Joel Carli definiu a vitória sobre o Volta Redonda. Bem, falando em clássico, neste sábado tem mais clássico aqui em Júlios de Fora, Botafogo e Flamengo e a gente conversou com a organização dessa partida para poder, você ver, Renan, quem não comprou o ingresso ainda, saber como faz para comprar, onde compra, isso tudo você vê agora aqui no Arena. Olá, Fernando, bom dia a você, bom dia a todos. O Botafogo e o Flamengo vão se enfrentar no próximo sábado, mas os ingressos já estão à venda, os valores variam de R$ 50 a R$ 70 e estão sendo vendidos em sete pontos da cidade. O Gabriel Quianello é da organização e tem outras informações para a gente. Gabriel, ainda dá tempo, quem quiser assistir ao jogo pode comprar os ingressos? Sim, os ingressos estão sendo vendidos nos sete pontos de venda, você pode ir no site do Botafogo, já está sendo anunciado. É importante comprar esses pontos de venda porque pode ser que acabe, são 30 mil ingressos e a procura está forte. É importante também alertar as pessoas para não comprarem nas mãos de cambista? Sim, sim, são sete pontos de venda autorizados, é só procurar no site, é importante também quem quiser comprar no cartão ir no site online, meu bilhete, ponto com, as vendas estão lá, quem quiser comprar pelo cartão é só comprar por lá. Como é que vai ficar a divisão da torcida no estádio? A divisão vai ser a partir do setor 1, que é a cadeira azul, vai ficar para o Botafogo e a cadeira vermelha vai ficar para o Flamengo. Eles vão entrar pelo botão do setor 2 e setor 3 e a divisória azul vai ser de acordo com a entrada do time, com a entrada dos torcedores. Vamos ver qual é a maior torcida de Juiz de Fora, se é o Flamengo, se é o Botafogo, sempre houve essa dúvida aqui. Venha com a família, por favor, vamos lá. Fazer um bom jogo. Obrigado pelas informações, Fernando, é com você. E lembrando que mais informações também na página do Arena Alterosa no Facebook, facebook.com.br Arena Alterosa JF. Nosso tempo está acabando e lembrando que a gente vai fazer o sorteio do ingresso desse jogo logo mais no Alterosa Alerta 2ª edição. Então, eu vou falar para você de uma vez o que você vai ter que fazer. Já vai curtindo a página do Arena Alterosa e daqui a pouco a gente vai postar as fotos dos ingressos e você vai ter que marcar três amigos e compartilhar, claro, o post na sua página aí no Facebook. Nosso tempo acabou, infelizmente, passa muito rápido e não. Obrigadão mais uma vez pela sua presença, sucesso para você. E você falou comigo que hoje, ontem vocês venceram no vôlei, hoje tem aquela peladinha para soltar no futebol. Hoje o pessoal que gosta de tomar futebol a gente vai ter uma peladinha assim fora. Você me fala quando foi, eu quero saber. Ô, Jéssica, prazer em recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Está mais uma vez. Você represente o Tupi muito bem durante toda essa temporada e volte mais vezes aqui no Arena. Quero que eu traga sorte também. Com certeza. Está precisando. Vamos ver se agora vai. O Arena Alterosa fica por aqui. A gente tem encontro marcado na segunda-feira. E agora você sabe tudo da Zona da Mata e o Campo dos Vertentos com ele, Valmir Rodrigues, no Alterosa em Alerta primeira edição. Um grande abraço. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.